Música E aí galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje a gente vai aprender essa belíssima introdução de escópios E sem enrolação, vamos lá para o vídeo, tá bom? Só convido você a dar uma olhada aqui na descrição, me seguir lá no Instagram Se inscreva aqui no canal e deixa aquele like, tá bom? É muito importante sua inscrição para mim, para chegar a esse canal a chegar aos 20 mil inscritos lá, tá bom? Para você começar a fazer esse sol aqui, essa introdução, esse dedilhado Você vai começar na quinta corda aqui, tocando uma corda solta Depois, dois e três E depois você remontar o acorde de dó maior, tá bom? Zero, dois, três e um dó maior, tá bom? Quando você vai fazer, você vai tocar a segunda, a terceira e a quarta corda Nesse movimento aqui, ó Tá bom? Você vai fazer um bordão e a corda dois, três e quatro Dois, três e quatro, tá bom? Ó Ok? Então, uma vez o bordão e aqui, dois, três e quatro Dois, três e quatro Esse é o dedilhado padrão que você vai fazer, tá bom? Depois você vai fazer esse acorde aqui, que é o sol, tá bom? Desse jeitinho aqui, com o dedo dois e o dedo três E vai fazer a mesma coisa, só que você vai tocar o bordão aqui na sexta corda E vai tocar a primeira, segunda e terceira corda Primeira, segunda e terceira corda Viu? Duas vezes Ok? Então, o dó e o sol Ok? Pra você continuar, você vai ter que montar esse acorde aqui, tá bom? Você vai fazer aqui, ó O dedo um na quarta corda na segunda casa O dedo dois na terceira corda da segunda casa O dedo três na quarta corda da terceira casa E o dedo quatro na segunda corda da terceira casa Você vai fazer um dedilhado aqui diferente Você vai tocar da quarta corda pra baixo, todas de uma vez Quando você tocar todas de uma vez, você vai subir Tá bom? Você vai fazer só uma vez, ó Depois vai tirar o dedo dois e o dedo três E vai fazer a mesma coisa Ok, gente? Então essa passagem fica só Entendeu? Então a parte do dó, o sol, até chegar nessa parte Ok? E depois você faz um lá menor pra terminar Duas vezes também do mínimo jeito Que é o padrão do dó e o padrão do sol Tá bom, gente? Então fica aqui a introdução completa Ok, gente? Se eu ajudei vocês, por favor, deixa aquele like Se inscreva aí no canal É muito importante, tá bom? Compira mais vídeos aqui do canal Pra você aprender mais música fácil E por favor, se você quiser se inscrever É bem que nesse cantinho, tá bem? Valeu? E uma boa semana de estudo aí pra vocês